Morre Irã Lima, o seu candinho da Escolinha do Professor Raimundo? O ator Irã Lima, conhecido por seu papel como seu candinho manso na Escolinha do Professor Raimundo, faleceu na manhã deste domingo, 21-7, aos 88 anos. Irã estava internado desde a última sexta-feira em uma unidade de saúde na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Irã Lima se sentiu mal na sexta-feira, 19h07, e foi levado ao hospital da Unimed Barra. A esposa do ator, Lúcia Barufaldi, confirmou o falecimento e relatou o ocorrido, ele já teve vários AVCS e dois infartos. Na sexta ele passou mal, viemos para o hospital e ele ficou internado. Até ontem ele estava debilitado, mas falando. E hoje recebemos a notícia do falecimento. Lúcia também revelou que Irã tinha um aneurisma no abdômen, que estourou, algo que a família desconhecia até então. Irã Lima fez sucesso interpretando seu candinho manso na Escolinha do Professor Raimundo e também participou do elenco da Escolinha do Gugu. Além disso, ele foi diretor dos Trapalhões e dos programas de Chico Anísio e Jô Soares. Irã Lima foi casado por 28 anos com Lúcia Barufaldi. Ele teve um relacionamento anterior, do qual ficou viúvo, e com sua primeira esposa teve três filhos, João Camargo, que também trabalha na TV Giselle, e Verônica. Além da esposa e dos filhos, Irã deixa quatro netos e três bisnetos. O velório de Irã Lima será aberto ao público, e ocorrerá a partir das 10h desta segunda-feira 22, 7, na Capela 2 do Crematório do Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.